Como criar um canal do YouTube do zero? Já não é tão zero assim se você está acompanhando o curso. Se você caiu direto nesse vídeo, isso aqui é um curso e depois você pode voltar nos outros vídeos, beleza? Vamos ver como se cria esse canal do zero. Coisa fácil, hein? Olá, youtuber! Espero que esteja muito bem contigo. Eu sou o Alexandre Pereira, especialista em YouTube e quero que você seja um YouTube também. Abre o navegador de vocês aí, eu recomendo o Chrome. Aí você digita lá youtube.com, você já vai na parte ali de fazer login, ali em cima estou mostrando com o mouse para vocês, fazer login. Aí ele vai carregar no Google, você vem aqui, criar conta. Clica, fala que é empresa, tá? Gerenciar meu negócio e depois eu explico para vocês. Aí preenche com seus dados, né? Coloca seu nome, estou colocando aqui, Alexandre Pereira. Aí eu venho aqui, ó, criar um novo endereço no Gmail. Aí você cria alguma coisa que não existe ainda, tá? Vou colocar aqui, ó, Alexandre Canal Y. Claro, Canal Y já criei, se eu não me engano, ó, falei. Coloquei dois ali. Aí eu coloco a minha senha, digito uma senha aqui, aí você digita uma senha. Essa parte é muito fácil, tá, gente? Esse vídeo é até curto aqui. Confirma e você já vem aqui no próximo. Você tem que criar primeiro sua conta no Google. Ó, número de telefone celular. Deu uma parada aqui, só para explicar para você a importância disso aqui. De repente você não preenche agora, mas você vai chegar na parte que a gente vai configurar o seu canal YouTube. E você vai precisar do número de telefone para fazer uma confirmação de configuração lá dentro do seu canal. Então já coloca um telefone válido aí. Tá certo? Vou preencher o meu aqui, ó. Vou preencher aqui, mas... Editor, tampa aí, hein? Senão o pessoal vai ficar me ligando. Tampa aí. Rapaz, olha... Deixar esse bagulho descoberto aí, eu faço um vídeo colocando o teu telefone. Data de nascimento, 2 de 12 de 1995. Estou com 26 anos, então. Ó, aí você preenche e continua ali. Coloquei masculino, né? Isso aqui, ó, tema de privacidade. Você pode concordar com tudo. Não precisa... Aí já clica em criar conta. Aí ele fala, ó, que sua conta foi configurada. Você dá OK. Nome da empresa. Isso aqui você precisa... Não precisa preencher agora, tá? Você só verifica aqui, ó. Está teu usuário que você criou. E aí você pode digitar ali de novo, ó. Youtube.com Para ignorar aquela parte ali. Aí, ó, aqui, ó. Você tem certeza que está na tua conta mesmo. Está ali meu A, que é de Alexandre. Aí você vem na opção Criar um canal. Porque ele ainda não confirmou a criação do canal, né? Você preencheu os dados, mas não está criado ainda. Você pode clicar em primeiros passos. Beleza. Aí aqui, ó. Você clica no teu usuário ali. Seleciona, né? Você vai criar com o seu nome. Com o nome que você deu. Esse nome aqui você pode mudar depois. Não tem problema, tá? Demora um pouquinho para carregar. Está aqui, ó. Fazer o upload de imagem. Isso aqui a gente vai fazer um vídeo só para fazer o upload dessa foto que a gente vai limpar. Tá? Tem aula limpando a foto. Aí clica ali, ó. Fecha. Ó, o canal já está criado. É só isso. Estou um pouquinho rouco, tá, gente? Não podia cancelar fazer vídeo porque estou rouco. Mas está saindo a voz aqui. Está bom. Então, beleza, gente? Ó, a página é essa. Assim que você termina o canal que você criou, você vai ter essa aparência aqui. A gente vai aprender a configurar isso tudo, tá bom? É bastante coisinha. Não é bastante. Mas são assim, são coisas pequenas e importantes. A gente tem um vídeo também só para isso, tá certo? E é isso, gente. É só isso. Ó, o vídeo foi tão rápido, tão curto, que eu esqueci de pedir um like aí para vocês. Aquela força. E você que não está inscrito, se inscreve, que isso aqui é um curso. E compartilha esse vídeo e manda para as pessoas que você gosta e que você pode estar ajudando uma dessas pessoas. Além de estar me ajudando muito e de coração. Fico muito agradecido contigo. Beleza? Ó, gente, já vamos para o próximo vídeo. Tá? Não perde esse curso aqui, não. Tem uma sequência atrás da outra. A gente vai configurar o canal também. Dá uma olhada na descrição, tá bom? Então, que lá eu sempre coloco as novidades. Beleza? Até o próximo vídeo. Te aguardo. Não falte as aulas, tá ok? Muito obrigado. Fica com Deus. Tchau.